Música Paz e saúde na comunidade do Batam. Depois da UPP, os 21 mil moradores da região ganharam uma clínica da família. O prefeito Eduardo Paes chamou a atenção para a importância do programa Saúde Presente. Agora, mais da metade da população da Zona Oeste tem acesso a consultas e exames perto de casa. O presidente Antônio Gonçalves da Silva. Principalmente a prefeitura tem o papel de prestar os serviços e levar o atendimento à população. A gente está fazendo esforço. Aqui no Batam, o morrinho já foi urbanizado. A escola, a gente já formou inteiro, tem uma super escola pronta do outro lado. A gente em breve vai voltar para inaugurar a escola. E inauguramos agora hoje aqui o super importante, que é a saúde. A clínica da família do Batam tem 12 consultórios e equipamentos para raio-x, ultrassom e outras especialidades médicas. Para o secretário municipal de saúde, a pacificação foi fundamental para a ampliação do atendimento das clínicas da família. Viver em unidades pacificadas é diferente. É o retorno ao direito à vida, à liberdade, ao ir e vir. Isso funciona também para o profissional de saúde, que tem mais condição de trabalhar, se sente mais seguro, se motiva mais com o trabalho, gera maior engajamento com a comunidade. Obrigado. Obrigado.